A África começou no HR, foi fundada em 97. Ela foi fundada aqui dentro? Aqui dentro, ela funciona aqui dentro do hospital, nesse espaço físico que foi cedido pela diretoria da época. Então, ela surgiu nesse ano de 97, por iniciativa de alguns profissionais do próprio HR, de vários segmentos, com o objetivo de intervir no contexto que a gente observava dos reinternamentos. Crianças que a gente observou que por questões de pobreza, principalmente as questões socioeconômicas, a gente observava que muitos reinternavam crianças desidratadas, iam para casa com desnutrição, daí um tempo voltava de novo e a gente sabia pela dificuldade de continuidade de tratamento, pela dificuldade de nutrição. Então, a gente pensou em implantar essa associação com esse objetivo e tendo como projeto principal o que a gente chamou de alta precoce. É justamente aquele projeto que a gente procura diminuir o tempo médio de permanência desses pacientes e também intervir nos reinternamentos, tentar diminuir esses reinternamentos, liberando para eles aquelas necessidades que tivessem realmente dificultando esse processo, no caso de cesta básica, de leite especial, de passagens para retorno ambulatório, doações de aspirador, de nebulizador, ou crianças que ficavam internadas por mais tempo por conta de uma determinada medicação que precisava fazer em casa e que não tinha colchão dado, assim, muito mais nesse segmento. E a partir daí foram surgindo outras necessidades e a gente foi ampliando, associando outros projetos e a gente já começou a observar que a parte lúdica também traria mais estabilidade emocional aos pacientes. A gente pensou também em projetos de humanização, de artes e ofícios, objetivando ocupar as mães, descobrir habilidades. Então a gente procura trabalhar todos esses segmentos dentro do hospital. Atualmente, vocês têm quantos voluntários trabalhando na... A gente tem... Cerca de... Fixos, a gente tem dois. Já trabalham com a gente há uma porção de tempo. E a gente tem outros esporádicos, a gente tem outros que vão se renovando por conta de alguns vínculos com universidades, projetos de extensão que os alunos desenvolvem aqui com a gente. Então a gente tem, assim, voluntários que são, assim, a gente pode dizer, não são constantes, né? Que se renovam de acordo com as universidades. E, assim, como é esse trabalho? Como é que vocês capitam recursos para estar oferecendo esse apoio para os pacientes? A gente tem uma captação de recursos básicos que a gente considera seja mais importante, que são as contribuições mensais dos funcionários, né? Que a gente são os associados e que contribuem mensalmente... Funcionários do HR. Funcionários do HR. Que contribuem mensalmente com um valor que vai de acordo com a disponibilidade de cada um, certo? Então esse valor é mensalmente abatido da produtividade, né? Que é autorizado oficialmente através de documentação. E mensalmente esses valores são retirados da produtividade e vão para a conta da água, certo? E outras parcerias que a gente vai estabelecendo, eventos, doações diversas que a gente recebe, mantém o bazar. A gente tem um bazarzinho constante aqui e alguns eventos que a gente vai promovendo e vai conseguindo doações, certo? Tem alguns parceiros que nos momentos de Natal, Ano Novo, as pessoas fazem muita também doação, né? Trazem brindes, tá certo? E a gente vai, assim, desenvolvendo essas atividades, certo? A gente tem uma parceria muito boa também no momento com a Associação Saúde e Criança, que é do Rio de Janeiro, a gente faz parte da rede e desenvolve também um projeto em parceria com eles, utilizando a metodologia de trabalho deles.